Você conhece o novo aplicativo Aluno Qualitas? Com ele você vai conseguir todas as informações acadêmicas na palma da sua mão. Confira todas as funcionalidades do nosso app. Organização acadêmica. Acesse horário de aulas, notas e calendário em um só lugar. Materiais de estudo. Tenha acesso rápido a palestras, eventos e materiais. Notificações. Receba alerta sobre prazos, eventos e atualizações. Interatividade. Faça tipo de fóruns e grupos de estudo pelo app. A Faculdade Qualitas usa tecnologia a serviço da educação, tornando a experiência ainda mais dinâmica. Baixe agora o app Aluno Qualitas e prepare-se para uma nova era na sua jornada acadêmica. Música 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 Obrigado.